E aí galera, faz em plim pessoal! Cheguei pra mais um vídeo pra vocês, importados que eu sei que vocês amam. Aqui temos vários países que chegaram pra gente, tá? Hoje dão importados bem bacanas, aí chega eles importados tudo peça grande, hoje chegou um monte de pecinha miúda e aí eu reuni elas e um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Antes de tudo, gente, entra lá no nosso site, tá na tela, mãegazeiagora.com.br, tem cupom Primeira Compra, muito produto nacional, importado, tudo pra vocês, linha PIB, floral, linha... bistrô, né? Muitas variedades de eco, entre outros produtos aí, nosso estoque é muito grande, graças a Deus é muito trabalho, né? A gente gosta de ter esse estoque pra vocês, clientes nossos, então entrem lá, dêem uma espiada, vale muito, muito a pena. E se quiser falar comigo, o número também tá na tela, basta entrar em contato. Printa aí na tela, manda pra mim, né? Tem uns que mandam assim pra mim. Ah, eu quero comprar aquela peça preta. Gente, eu solto diversos vídeos, então printa, printa a tela, manda pra mim, né? E vamos que vamos, tá? Então, olha, já que eu peguei esse, olha só o que chegou, linha essencial, né? Pra completar a coleção aí de quem tá fazendo. Esse daqui é o que é o amassador. Gente, eu tenho aqui em casa e eu amo. Gente, isso aqui, pra fazer um purê, pra adicionar um frango, pra... Sabe quando a carne moída vai fazendo, fica aquelas bolinhas? Você dá aquela passadinha, já consegue deixar aquela carne moída bem soltinha. Quer fazer um doce de banana? Tá fazendo um molho de tomate? Então, isso aqui, gente, dá pra usar pra N receita, N formas de utilização e quem tiver, eu tenho certeza que vai usar e muito esse produto, tá? Então, esse aqui é o amassador da linha essencial, inclusive, desse aqui eu já até tenho alguma coisa em estoque, já tá lá no site, tá? Entra lá na busca e coloca lá, essencial. Vocês já vão ver todas as peças que nós temos. Eu acho que daí a gente deve ter mais de 10 variedades da linha essencial que a gente vem trazendo de fora pra vocês. Desde ralador, colher, concha, pegador. Gente, a gente tem muita coisa dessa linha aqui. Eu sempre que eu vejo, eu trago pras clientes, que eu sei que tem muitas que fazem a linha, né? E adoram ter um produtinho diferente, tá? Então, essa daqui é o amassador, né? E... Olha o que chegou! Também, né, linha essencial, nós temos essa espátula, né? Essa espátula de silicone, que, gente, é um dos produtos, assim, mais maravilhosos, dos mais maravilhosos, dos maravilhosos. Só que esse produto tem um problema, tá? Se você usar ela pra raspar, por exemplo, uma lata de leite condensado, você vai ficar muito fula da vida com essa peça, né? Por quê? Porque ela vai raspar tudo, não vai sobrar pra você fazer assim, sabe? Pra mata de bolo, vai jogar lá na forma, também não vai sobrar pra raspar aquele restinho de massa. Não me condenem, que eu tenho certeza que de 100% das pessoas que estão vendo esse vídeo, pelo menos aí uns 90, 95% na vida já fez isso aqui, ó. Na hora que raspou, né? Jogou lá a massa do bolo na forma e passa ali na massa do que ficou na tigela que bateu o bolo. Vai, vai! Duvido, duvido, eu dou que você já não fez isso de criança, de grande, porque é gostoso, né? Então tem essa aqui, ó, que é a nossa espátula de silicone, tá? Gente, esse produto é mais que maravilhoso. Vai ao fogo, fazer um docinho, né? Um brigadeiro, um beijinho, qualquer creme, qualquer receita, gente. É muito boa mesmo essa espátula. Eu tenho inclusive duas dela, né? Eu tenho essa, tenho a laranja e tenho uma na rosa. A minha rosa, gente, deve ter uns 5 anos de uso. Se você pegar a minha rosa, ela tá intacta. Até falaria pro Fred pegar, só que ela tá na lava-louça. Não, tá na... Tá secando, né, amor? Tá secando na lava-louça, ela não vai. A gente não coloca. Por conta do silicone, né? A gente não coloca. Nada que tenha silicone, a gente coloca na lava-louça. Tava falando errado, ela tá pra secar. Agora, olha esse daqui, gente. Esse potinho fofurinha. Olha que legal. Aqui, eu não tô sem a litragem dele. Mas ele é um saleirinho, tá vendo? Mas assim, saleiro, pimenta, né? Qualquer condimento aí que seja de salpicar, você pode estar utilizando ele. Olha só que legal. Canela, né? Às vezes quer deixar um potinho com canela. Olha que bacana. Tá aí o potinho. Ai, Gi, esse copinho tá com uma cara de potinho de dose. Gente, dá uma dozinha maior, irmão. Arriba, pra baixo, ao centro, pra dentro. Os entendedores entenderão. Quem já foi pra Punta Cana? Meu, lá eles só falam isso o tempo todo. É muito legal. O povo olha pra gente e já fala. Brasileiro, cacheteiro. Pra cima, pra baixo. Ao meio, pra dentro. Ao centro. Ao centro. Gente, é muito comédia esse povo lá. Gostamos muito de como fomos. Às vezes eu falo assim de bebida, eu já lembro de cara de lá. O pessoal enchendo o saco. Isso aqui, inclusive, eu tenho duas clientes que pediram desse produto. Eu já vou até notificar que eu recebi exatamente dois. Eu não sei se elas vão agora querer de fato, né? Mas, ó. Tem aqui o nosso amigo afiador de faca. Então, gente, eu acho muito legal ele, ó. Uh! Gente, tem hora que eu olho e falo, gente do céu. Você esqueceu de crescer, Gisele. Olha que legal, gente. Uh! Vai guardar. Uh! É muito legal. Então, esse aqui é o afiador de faca. Importar também, né? Todos esses aqui que eu tô mostrando pra você. Tudo produto que eu trouxe de fora. Por isso a gente tem aí uma variedade, né? Tem a variedade maior e o preço também acaba sendo mais elevado, né? Um potinho não é o valor do potinho do Brasil. Por quê? Além de eu comprar de fornecedoras que são consultoras, ou seja, eu não compro com desconto, eu pago frete também. Então, gente, eu tenho que colocar o frete, tenho que colocar a minha comissão. Então, é um trabalhinho extra. Então, os produtos têm um preço mais, né, elevado. Mas, vamos combinar, gente. Ó, a coisa mais linda! Olha que fofinho esses Minions. Gente, esses potinhos aqui, eu não trago muito não, viu? Que esses aqui, eles ficavam, não vamos falar assim, compensando muito monetariamente falando. Mas, olha que coisa mais linda. Eu não resisti. Eu tive que trazer esse potinho. Pelo menos duas sortudas aí vão ter, né? E esse aqui, gente. Olha essa caçulinha. Na verdade, perdão, gente. Essa redondinha. Que coisinha mais fofa. Essa redondinha aqui, olha só. Né? Vários desenhinhos aí na extensão dela. Tampinha verde água. É uma chuchuzinha. Tô apaixonada nessa trenzinha. Agora, olha o que a gente conseguiu. A gente acabou trazendo também. Mais um joguinho, ó. Ó. O que que é esse joguinho? Aqui é a tijelinha. Tem aqui as canequinhas. Olha essas canequinhas. Que coisa mais fofinha, gente. Pra tomar um chá da carne, olha. Com a filhota, com a sobrinha, né? Com a netinha, com a amiguinha. Olha isso, gente. E aí, não poderia faltar a nossa jarra, né? A jarra e miniatura. Ela tem o mesmo sistema da jarra. Ela abre, ela fecha, ela veda, tá? Ela pra servir, ela serve. Ela desmonta também pra fazer limpeza. Então, gente, é miniatura mesmo. Então, tem um kit. Não vendo separado, tá? Às vezes o pessoal vem, ah, eu só queria tijelinha. Ah, eu só queria canequinha. Gente, kit assim, não dá pra vender separado. Tá? Então, tá aqui esse joguinho. Fofura, não é, gente? Vai. Você fala pra mim que não é fofura. Vai ter garra aqui no canal. Que é muito fofo. E aí, já que a gente tá falando de fofura. Gente, olha esse joguinho aqui. Que lindo. Que graça. Que meigo. Olha a tampa dele. Essa tampa verdinha. Esses limões, né? Limão siciliano. Eu achei um arraso esse kit aqui. Também três tamanhos aí pra vocês. O duro dessas aqui é que não tem o tamanho, gente. Pra não pegar o tamanho e ficar procurando na vitrine que veio. Ó, essa daqui é 410. Ó, essa aqui. Opa! Essa aqui é 410. Essa é 700. Essa aqui, no máximo, 200 ml. Com certeza. Olha esse trio. Que perfeição. Acho que dá dano pra vocês verem os detalhes certinho, não tá? Olha que lindo, gente. Perfeito, né? Seguindo aí o bonde, tem uma lindeza dessa aqui, ó. Que é a Cinderela. Cadê as Cinderelas, hein? Então, tem uma garrafinha dessa aqui. E temos caneca. Reposição das canecas. Eu tenho na rosa. Nossa queridinha, né, gente? Rosa é rosa. E tem aí também, olha, na floral. Maravilhosa, gente. Que coisa mais linda. Essa floral, né? Então, tem elas disponíveis. E cita, inclusive, já tem até no site lançado, tá? Que é o Turbo Chef na cor rosa. Já tive muita gente me chamando. Como assim o Turbo Chef no valor que você vende? E o do Brasil é tanto. Gente, o do Brasil é aqui do Brasil. Esse aqui eu trago de fora. E tem todos os custos, né? Que são somados. E olha isso. Que lindo, gente. Ó. Uuuuh! Rosa, gente. E vem com tampinha. O que eu amo dos Turbo Chef de fora é que ele já vem com a tampa da redondinha. E cabe perfeitamente aqui. Então, se você quiser fazer algum preparo e deixar aqui e levar na geladeira, você já tem a tampa. Gente, sucesso! Né? Turbo Chef do Brasil, se vocês quiserem, vocês podem comprar também a tampa vulsa. Tem pra venda, né? A tampa, ultimamente, ela tá vindo na cor branca. Mas o que eu acho bacana é esse zelo extra de vir uma tampa, né? Vir uma tampa a mais. Olha só que graça. Então, tá aí o Turbo Chef. E eu não sei o que eu mostro primeiro. Eu vou deixar esse kit por último. Eu vou mostrar um kit primeiro, que eu acabei comprando um jogo só. Gente, eu não resisti. Sério. Os vilões. Os vilões! Cruella de Ville. Que queriam um casaco com seus dálmatas. 101 dálmatas, que acabou depois sendo um filme. Virou 102 dálmatas, né? Temos aqui... Esqueci o nome. Mustaphe? Scar? Mustaphe é o irmão dele, que ele acaba matando. Ah, o Mustaphe era o leão. O leão do... Não, Mufasa. 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 Mufasa é esse aqui. Não, esse é o Scar. Esse é o Scar. Mufasa era o bonzinho. Era o pai do Simba. É o pai do Simba. Gente, então tá aqui, ó. Mais um vilão do Rei Leão. Ó, Longo Live the King. Vida longa ao rei. O inglês da Gisele aqui é o melhor, né? Vamos combinar. Gente do céu. Já fiz não sei nem quantas vezes o inglês. Não tem escrito na Cruella. Cruella tem escrito também? It's got too bad. It's got too bad. É tão bom ser má. É tão bom ser má. Não, não é, gente. A gente tem cebozinho. Total caos. Caos total. E o que é? Chutei, gente. Chutei, chutei, chutei. Acertei. Gente, essa daqui... Quem que é esse personagem? Eu sei que é uma vilã. Vilão. É um vilão? É. Tá sendo uma bruxona. Eu não tô me lembrando quem... Ele é do Hércules? Aê! É o nome dele? Não, pediu demais. Mas é o... Hades. O Hades do Hércules, galera. Então, ó. O trio de vilão, hein? O trio de vilão estampados aqui em Tupperware pra vocês darem risada e traçada a Gi, né? Eu tentando falar inglês é o melhor. Eu não sei se essa é forma minha de falar muito agitada. Eu que não tenho muita paciência. Mas, gente, já tentei falar tantas vezes inglês. Já fiz não sei nem quantos cursos. Desistível. Não é muito pra mim, não. Até que eu entendo bem muita coisa, viu? Quando eu fui pros Estados Unidos mesmo, até as outras viagens que a gente foi pra fora, eu consegui entender muita coisa que as pessoas estavam falando. Mas, assim, formar certinho e tal, rola não. Então, ó. Olha isso. Olha essa big cake, gente. Dá pra ver os detalhes, amor? Ó, vou passar devagarzinho na tela, hein, gente. Olha essa big cake, miniatura. Hello Kitty. Hello Mother. Gente, por onde a Hello Kitty come? Quem é da época do Orkut e lembra aí, né? Quem lembra? Tinha uma comunidade. Por onde a Hello Kitty come? Ó, a gente tem aqui, olha só, essa xicrinha. Tá vendo? Tem a medidinha. E aí, ó, você fez um bolinho, colocou na sua mini cake? Vem uma pazinha pra você cortar o seu bolinho, o seu queijo. Sabe queijo branco? Dá pra colocar aqui, gente. E o legal dessa boleira, gente, tá pôr o ar. Ó, fundo, raso, queijo seco, queijo com aguinha. Entendeu? Aí, ó, você já tem pra cortar seu queijo. E aqui, ó, pra fazer suas receitas, que vai de 50 a 250 ml. Tá pôr o ar, galera. Agora sim, vamos fechar o vídeo, que eu tinha até esquecido dela, tava aqui do lado. Gente, eu tenho dela aqui em casa, tá? Ó, eu vou colocar aqui só pra mostrar. Ou é melhor pegar a minha? Amor, pega a minha, porque aí não solta cabelo. Tem ali no banheiro. Melhor. É melhor. Eu tô com um peso nas costas. O Fred tá com a Leia no colo, gente. Essa Leiazinha, gente, é um trenzinho. Que, olha, tá difícil a gente encontrar outro cachorro igual a Leia, viu? Pichinha preguiçosa, gosta de um colo, de um carinho, ficar junto. Então, essa daqui, gente, é a toca que tem pra venda. Chegou agora. Eu abri aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu achei melhor pegar a minha aqui pra demonstrar. Essa minha aqui, tem um ano e meio de uso. Ela tá até um pouco mais escura, gente. Mas eu confesso, eu só ponho na máquina e aperto play. Agora, quem tem um cuidado a mais, um zelo maior, com certeza vai durar mais tempo, né? A cor, etc e tal. Mas o que eu gostei dela? Você coloca ela aqui, ó. Você junta o cabelo, certo? E aí, na hora que você junta o cabelo, ó. Você já puxa aqui pra ponta. Tem esse laxiquinho, você trava aqui. E o que é legal dela? Como esse tecidinho aqui, microfibra, ela puxa muito a humilidade. Principalmente pra quem tem cabelo grande, gente. Isso aqui é maravilhoso. 80% poliéster, 20% de poliamida. Ó, sem... Ó como é pra lavar, gente. Não lavar três vezes separados. Sem amaciante. Com certeza eu apertei logo de cara o play na máquina lá com tudo, né? Olha aí a vida durando, olha aí a vida durando. Tem isso hoje também. Mas eu já tinha visto isso. Agora eu... Ah! Se você quiser pendurar, ela tem essa pontinha aqui que dá pra pendurar também. É bem bacana. E, gente, eu já tenho esse produto aqui, ó. Faz tempo, 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 tempo. E a coisa que eu mais gosto nela é essa questão aí, né, dela secar bem. Ela é bem legal. E dura, viu? Dura porque eu tô com a minha aqui faz tempo. Aquelas toalhas branquinhas, eu já comprei não sei nem quantas daquelas brancas. Que vende por aí, sabe? Mas eu acho elas muito finas. Fica muito encharcada. E aí... E aí... Eu comprei duas unidades pra venda. Eu trouxe de fora daí pra vocês, tá? Os tecidos em si da TAPOER que tem pra venda, eles são maravilhosos, gente. A gente tá usando aqui em casa alguns já e não tem do que reclamar. Muito bom mesmo, tá? E era isso, gente, que eu tinha pra passar pra vocês de produtinhos importados. Espero que tenham gostado. Espero que tenham curtido. Gostou? Curte aí o vídeo. Se inscreva no canal. Ativa sininho. Deixa comentário, né? E é isso, gente, ó. Beijo. Tchau, tchau. Fui.